Olá vocês, sejam bem-vindos ao meu ou seu, ao canal Célia Fussi, né? Estou aqui com mais um vídeo e muito feliz com uma novidade que chegou. Chegou a encomenda para mim, mas antes eu quero falar que você que não é inscrito, se inscreva, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Eu te convido a ficar aqui no nosso cantinho, né? Um cantinho de coleções, eu sou colecionadora de papéis de carta, bebês reborns e outros bichinhos de pelúcia, boneca e outras coisas mais. Mas aqui no meu canal tem gente um pouco, eu sou artesã, eu faço crochê, pintura e bordade. Então seja muito bem-vindo. Eu gosto muito de dividir com vocês as coisas que eu gosto, as coisas que eu tenho, gravar com os meus bebês reborns, gravar... Eu gravo também vídeo-aula ensinando artesanatos. Tem um link na descrição desse vídeo do meu outro canal, onde eu ensino crochê, bordado, ensino de tudo um pouco relacionado sobre artesanatos. O nome do meu outro canal é Ateliê Ia de Célia Fusse. Tem na descrição do vídeo o link do canal e das minhas redes sociais para você me seguir, tá bom? Espero que você goste, fique sempre aqui no nosso cantinho. E vocês que estão sempre aqui comigo, meu carinho especial, meu muito obrigado, né? E vocês podem estar comentando, pedindo vídeos, falando, vendo as fotinhos dos meus bebês, vendo as fotinhos das coisas que eu posto, que eu gravo aqui para vocês. Vocês podem me seguir no meu Instagram, no Instagram dos meus bebês ou no Instagram dos meus artesanatos. Tá bom? Tem tudo na descrição do vídeo. Então, olha que chegou. Mais uma encomenda. Sabe o que é isso aqui, gente? Papéis de carta. É, mais papéis de carta da minha querida amiga Rosângela Moreno. Tem o link dela na descrição do vídeo. Você que está se tornando uma colecionadora agora de papel de carta. Você que colecionava antigamente e agora decidiu voltar assim como eu. Gente, é um mundo maravilhoso. Antigamente tinha muito papel, hoje tem muito mais. E eu achei que poucas pessoas, como eu já falei nos outros vídeos, eu achei que poucas pessoas colecionavam. Mas não. Tem muita gente que coleciona. Eu estou conhecendo gente nova, gente super legal, pessoas simpáticas. E colecionadoras também, viu? Nossa, aquelas bem, assim, colecionadora nata. Que é vidrada em pé de carta, assim como eu sou vidrada em beber borne. Então, é mesmo para vocês terem noção, para vocês entenderem. Eu vou abrir. E como sempre, a Rô sempre foi muito delicada, né? Muito carinhosa. Deixa eu tampar aqui o... Como chama? O endereço. Olha que fofo. O envelope da Rô vem assim, ó. Decoradinho. Ó. Ela colocou um adesivinho de bolinho de aniversário fofo. Aqui embaixo ela colocou uma caixa de presente. E do outro lado aqui ela colocou um gatinho. A Rô é top, né gente? E ela tem vários tipos. Tem papéis importados, papéis nacionais. Tem de todos os tipos. E ela vende para o mundo inteiro. Ela tem clientes fora do Brasil. É uma pessoa super delicada, carinhosa, atenciosa. Vocês vão amar. Tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu falei, o link do Facebook dela. Tá bom? Então, eu vou começar a abrir. Eu vou virar a câmera, porque eu quero começar a abrir. Eu vim gravar aqui na sala para ficar mais fácil. Para mostrar para vocês. E depois, em outro vídeo, eu mostro como que estão os meus papéis nas pastas. Tá bom? Beijos e vamos ao vídeo. Bom, já posicionei aqui. Vamos abrir, né? Esse envelope. Porque eu fico bem, bem, bem ansiosa para ver os meus papéis que chegaram, gente. Eu tinha começado a abrir aqui. Então, vamos cortar aqui, ó. Eu também não gosto de rasgar, né? Aí, eu estou gravando bem para cima da janela. Vocês me perdoem se tiver barulho. Porque a janela fica aqui na sala, fica próxima ao corredor. Então, às vezes, tem gente conversando, né? E acaba saindo no áudio do vídeo. Gente, olha. Pronto. Opa! Eu corto com o maior cuidado. Eu tenho medo de rasgar alguma coisa, de marcar alguma coisa, gente. Vocês não têm noção do medo que eu tenho. Ai, que fofo! Olha a sacolinha que ela me mandou. Ela sempre põe esse daqui, falando nisso, esse pedaço de papelão para quê? Para não amassar, né? Então, vem no envelope, vem o pedaço de papelão para ficar durinho. Olha que linda essa sacolinha, gente. Errou! Você não existe, amiga. Olha que coisa mais linda. Essa aqui eu não dou para ninguém. Ai, meu Deus. Eu guardo. Ai, ai, ai. Dá até medo de abrir. Olha, olha. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Meu nominho. Né? Essa coleção que eu adquiri... Deixa eu colocar para cá a minha sacolinha. Essa coleção que eu adquiri, ela é da borda azul. Né? Vamos ver o que eu tenho aqui. Ai, gente. Olha isso. Tudo muito bem embalado. Deixa eu ver se está andando para vocês verem melhor. Pronto, acendia a luz. Gente, olha isso. Deixa eu achar nela para não ficar tão ruim. Olha. Vamos usar tudo. Ó. Ela... Ela... É... Guarda milimetradamente aqui. Ela... Ela envelopa. Ela plastifica milimetradamente para o cuidado, sabe? Para não estragar, gente. Deixa eu virar a pontinha aqui. Do... Olha. Olha que coisa mais fofa. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Olha que fofinho esse. Que eu comprei um lote. Esse lote aqui. Ela também... Ela vende avulso, tá, pessoal? Mas ela vende lote. Esse lote aqui foram 90 papéis de carta. Não, foram 70? Acho que é 70 papéis de carta. É, 70 papéis de carta. Eu não vi tudo que tinha no lote, mas eu sei um pouco, entendeu? Então, eu vou mostrando para vocês aqui, ó. Como eu não sei a posição que está, eu vou tirando e colocando aqui. É mais fácil. Olha que fofo. Teve alguns que vêm repetidos, que é para a gente estar trocando, né? Esse aqui vieram duas folhas. Esse aqui é coleção clarinho. Não gosto muito de coleção clarinho, não, mas veio coleção clarinho também. São bonitos, só que são bem clarinhos, né? Chama-se coleção clarinhos. Esse aqui. Esse aqui é um só, parece que é dois. Este. 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 da minha querida e adorada Hello Kitty. Porque Hello Kitty eu estou montando a coleção, gente. Estou montando a coleção Hello Kitty, a coleção do Mickey e da Minnie, a coleção do Lilo Stee. Estou montando várias coleções. Então, olha esse. Gente, olha que lindo. Olha, o mais lindo que o outro. Essa coleção aqui é da Carrossel, tem da Belas Artes. Essa aqui é coleção Belas Artes. Essa aqui é Carrossel. Carrossel também. Olha, gente. Um é lindo que o outro. Opa. Virou a pontinha aqui. Depois, quando a pasta estiver cheia, eu gravo para vocês, tá? Agora eu estou gravando só o que chegou. Porque vai chegar mais também. Então, eu estou gravando só o que chegou. Depois eu mostro a pasta. Eu faço um vídeo só da pasta arrumadinha. Olha isso. Não dá para falar que não é lindo. É maravilhoso. Olha isso, gente. Esses pequenininhos aqui são muito fofos. São bem delicadinhos, né? E tem numeração, tá? Belas Artes, ó. Tem numeração para vocês entenderem. Tem Belas Artes, tem Cartuji, tem Sanrio, tem... Nossa, tem muita coleção. Fora sem ser da Hello Kitty, a Hello Kitty é da Sanrio, tá? Só vou mostrar para vocês. Aqui eu já falo Hello Kitty porque é o personagem em si. Ó. Tem bastante aqui para mostrar ainda, hein? E eu vou colocar por ordem. Olha, esse da Moranguinho é da Forone, tá? É a Forone, coleção Moranguinho. Vou para cá porque eu quero ver o que veio separado. Olha, desse aqui eu tenho um verde que ela me mandou. É lindo. Esse aqui é da... Ai, não consigo ler, gente. É muito pequenininho. Aí depois eu falo para vocês quando eu ver, tá? Olha, dessa coleção. Estou fazendo essa coleção também. Ele é muito lindo. Ó, tem mais, olha. Coisa mais fofa, gente. Olha isso. Ele é... Ah, da Diddle. Diddle Forever. Consegui ler. Diddle seria Diddle, né? Acho que é isso, Diddle Forever. Bom, desses aqui vieram um, dois, três, quatro, cinco, né? Desse aqui. Eu já tinha o amarelinho. Vieram cinco desses, tá? Depois eu deixo fotos lá no Instagram para vocês. No meu Instagram oficial, tá? Celia Fuzz. Arroba Celia Fuzz. Anderline oficial. Ó, esse daqui é das... Esse é da coleção Sorria. Tá? Esse é da coleção Sorria. Gente, eu também troco o papel de carta, tá? E aqui é a coleção Borda Azul. Todos esses aqui agora, ó. Deixa eu ver. Não, tem mais um que não é. Pera aí. Esse aqui não é. Esse é da coleção Sorria também. Deixa eu ver. Porque aqui tem bastante Borda Azul. E eu quero mostrar para vocês. Ó, veio esse aqui também. Veio... Tem mais aqui que não é? Tem. Esse, olha que fofinho. E tem uns que vêm os dizeres, ó. O amor faz com que tudo, de repente, pareça possível. Aqui tem mais que não são. Eu vou separar aqui e já volto. Então, vou mostrar esses aqui. A coleção Borda Azul depois eu só vou mostrar por alto. Porque vai ficar muito grande o vídeo. E tem muitos papéis, né? Aí depois eu mostro. Quando eu folhear a pasta, eu faço um vídeo só da pasta. Para vocês conhecerem toda a minha coleção. Até o momento, tá? Então, aqui foram esses. Agora, todos esses aqui, ó. É tudo Borda Azul. Se eu for mostrar um por um, vai ficar muito grande. Então, eu vou mostrar aqui para vocês terem noção. Ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é tudo Borda Azul, ó. Ó. Só para vocês verem, tá? Então, é tudo isso daqui para vocês terem noção. Pronto, eu abri aqui para vocês verem. Mais ou menos isso, ó. Tá vendo? Tem muitos. Então, depois eu mostro na pasta. Da Hello Kitty veio esse. Como ele é um lote, ele vem variado, tá? Vem diversificado. Não vem todos iguais, claro. De uma específica coleção. Mas eu gostei. Tá? Adorei os papéis. São bem delicados, como vocês já viram. Depois eu vou organizar tudo isso na minha pasta. E aí eu gravo para vocês, tá bom? E mostro um vídeo com as duas pastas completas. Eu estou comprando novas pastas também, que eu quero aquelas pastas fichário, argolada, tudo, né? Eu não tenho pasta argolada no momento. Eu tenho pasta só com aqueles clips que prende. Eu quero pasta argolada, né? Estou verificando. Já estou correndo atrás disso para fazer minhas coleções, tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aí quem tem papel de carta. Porque esse vídeo, no caso, não está classificado como infantil. Então, vocês podem comentar no vídeo. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Quem quiser trocar papel também, é só me chamar e a gente se fala. Tchau. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Beijo, Rô. Gente, quem quiser colecionar, procura Rô. Tem um link dela na descrição do vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.